Meu nome é Rosemary Santos Oliveira Souto, eu moro aqui em Pedalaprada, Paraíba, eu sou casada, tenho uma filha chamada Rebeca e eu sou consultora da Natura há nove meses. A gente tem uma associação que chama Centro de Cidadania das Mulheres, onde desde 2006 a gente tem um trabalho com as mulheres da comunidade. Dentro dessa associação temos grupos de mulheres que beneficiam a fruta nativa. E aí a gente faz a polpa do umbu, do caju, da acerola, da manga e do maracujá. A gente é uma comunidade muito grande e tem muitas mulheres que não tinham uma renda. Então a gente criou essa associação para que as mulheres tivessem cursos, pudessem vender a polpa, aprender a fazer doces, fazer costuras, aprender manicure. E aí elas iam ter uma renda, que elas iam poder trabalhar e ter a autonomia tão sonhada que a gente almeja. O maior desafio hoje da nossa associação é a comercialização. A gente trabalha, produz os artesanatos, a polpa e muitas vezes a gente embarra porque a gente não consegue passar para frente. Mas eu espero que a gente possa melhorar a nossa ação, a gente possa crescer. Porque não é só eu, é a comunidade que ganha, as pessoas se envolvem na comunidade e é um espaço que vai ser muito importante.